Fala galera, beleza? Pedrão Sanfoneiro, criador aula de sanfona. Hoje eu vim aqui passar um vídeo diferente para vocês. Hoje muitos alunos me perguntam como é que é tocar em show, como é que você faz, como é que você toca, como você se comporta. Então pensando nisso, eu vou postar um vídeo de uma pequena parte do meu show ontem que eu fiz com o cantor João Felipe, a dupla João Felipe e Rafael. E eu vou mostrar para vocês como é que é, como eu me comporto, como eu toco, enfim. É uma coisa que muita gente tem curiosidade porque está começando nesse ramo de tocar e quer saber como é, como se comporta. Então eu vou passar dois vídeos para vocês hoje desse pequeno show que eu fiz. São só duas músicas, nada demais e eu quero que vocês vejam como é, tá certo? E fica aqui o meu convite para você conhecer o meu trabalho, o meu curso, que é o curso de sanfona.com. Vai lá para você conhecer e ver o meu trabalho que está bem legal, tá certo? Então chega de enrolação aqui e vamos para o vídeo, valeu? Espero que vocês gostem. Tchau. 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 E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, que é muito importante, ativa o sininho para as notificações, tá certo? E você ativa o nosso sininho, quando eu posto o vídeo, você recebe aí, que eu saio vídeo novo no canal, tá bom? Se você gostou desse formato de show, quer ver mais, quer ressentir como é, escreve aqui nos comentários, se você quiser, porque quando eu fizer show, eu gravo para vocês alguns videozinhos, tá bom? Se você ficou curioso para saber também como funciona o curso, vai lá visitar o meu curso aulosanfona.com, tá certo? E venha aprender comigo, venha ser meu aluno nesse curso maravilhoso, te garanto que você vai conseguir aprender sim, tá certo? Então, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até o próximo, fui!